O que é o Quixadá? Tem um contexto muito importante para a gente refletir, estando aqui na Fazenda Não Me Deixem, em Quixadá, porque Quixadá é uma cidade que vivenciou, e foi aqui que Raquel conheceu e vivenciou as narrativas da Seca do XV. Uma seca que vai assolar essa região central, ela vai se espalhar em toda essa região, e as narrativas dessa seca estão impregnadas na tria de Quixadá, Quixeramubim e Senador Pompeu. A gente está aqui, de certa forma, para investigar um pouco essas histórias, conhecer mais sobre elas. Então esse é um contexto muito importante para a gente. A gente também está aqui para aprender as histórias da seca, as histórias dessa tragédia que assolou e produziu uma grande tragédia no sertão central, espalhou-se pelo Nordeste, espalhou-se pelo Ceará, chegando até Fortaleza. Então a gente está aqui, principalmente, para aprender, investigar e conhecer mais sobre essa história, que também é de todos nós. Nós tivemos a responsabilidade em 2019 que tornar isso público e resgatar essa memória triste que nós tivemos aqui, o exemplo de Senador Pompeu, os campos de concentração. E o que foi uma exclusão social, a FAEC, junto com o município de Senador Pompeu e o governo do Estado do Ceará, estamos querendo transformar esse terreno, esse monumento, esses imóveis, em uma inclusão social para a região do sertão central, onde vamos resgatar a memória daqueles produtores rurais que, durante a seca de 1902, perderam suas vidas aqui nesse campo de concentração. A gente, na verdade, está colaborando com esse projeto, que é uma ideia originária do Amilcar, do Senai e da FAEC, trazendo para a memória, trazendo o resgate da história cearense, a valorização do homem do campo e aqui, essas ruínas, que são a representação material e a caminhada das almas, que é a representação imaterial, essa história precisa ser contada para o mundo. Nós, cearenses, precisamos entender que foi o homem do campo, que foi o produtor rural, que é o homem simples do sertão, é quem construiu tudo isso que a gente está vendo aqui. E esse homem tem que ser valorizado, lembrado e respeitado. Bom, pessoal, estamos aqui no Patu, na Calpão da Espetoria, viemos aqui assumir mais uma vez o compromisso com o prefeito Maurício e a população do Senado Bompeu, que isso tem que ser um compromisso dos produtores rurais. Nós temos que transformar isso aqui, porque morreu muitos produtores rurais aqui, vítima do flagelo da seca de 1932. Então, nós temos que ter a hombridade de resgatar a vida e o que foi a vida desse pessoal. Então, nós estamos aqui para assumir esse compromisso, para ver como é que vamos fazer, com a ajuda do Sr. Luiz, da Dona Luciana e da Dona Ana, para que a gente possa fazer um projeto e resgatar essa história do Caminhos da Seca, partindo da faena do Homem Deixe, da Raquel de Queiroz, em Quixada. Transcrição e Legendas por Quixada